E eu tô recebendo aqui um querido amigo, o Padre Paulo Sérgio Correia. Tudo bem, Padre? Boa noite, sua bênção. Tudo bem, boa noite, Fábio. É uma alegria estar aqui. Deus abençoe. Olha, trouxe aqui muita coisa bacana da nossa querida festa de Nossa Senhora Aquirupita. Tem aquela música que eu tinha... Ó! Essa é tradicional, né, Padre? Essa toda a comunidade conhece e canta, né? Pois é, já estamos na nonagésima edição, é isso mesmo? Isso, já jubileu diálogo, 90 anos de festa e de comunidade paroquial. Deixa eu mostrar aqui pra essa câmera, olha só que cada cartaz bonito que foi feito, cada material gráfico bem legal, olha só. O senhor sabe, Padre, que quando eu comecei lá pequenininho, a usar o microfone, né, começar a apresentar, eu comecei lá na festa de Santo Emílio e depois passei, acho que por quase todas. A Aquirupita foi uma delas. Foi festa de San Genaro, né? Isso, as italianas de São Paulo. As italianas. Parpinelli, né? Sim. Não tem jeito. Olha isso que bonito, esse cartaz aqui, olha. Dos 90 anos da festa de Nossa Senhora Aquirupita. Esse é o último final de semana, Padre, é isso que o senhor estava falando? São 10 noites, né, foi todo mês de agosto, mas é esse primeiro fim de semana de setembro. E a festa, todo ano tem um tema, o tema deste ano está em consonância com o jubileu da misericórdia. É esse aqui que eu vou mostrar, né? É. No Sim de Maria, a misericórdia se revela. Lembrando que estamos no ano da misericórdia e o próprio menino Jesus no colo da mãe é a misericórdia revelada, é o rosto do pai, a humanidade, né? Pois é. E a festa da Aquirupita, ela tem uma tradição muito grande aqui em São Paulo, não é? E nós temos muitas pessoas que são apoiadores, que colaboram com a festa. Esse ano aqui, a participação, como é que o senhor está enxergando das pessoas, não só da comunidade, mas daqueles que vão visitá-los? Isso. Na comunidade, 1.100 pessoas ou um pouco mais trabalham na festa por todas essas 10 noites. São os equipistas, né? Entre paroquianos e devotos de Nossa Senhora, que não são da paróquia, mas abraçam a causa neste mês. E por noite, passa em torno de 25 mil pessoas. Então, a estimativa, em 10 noites, 250 mil pessoas ou mais, em torno de Nossa Senhora Aquirupita, prestigiando a festa. Aí vão toneladas de comida e muitos momentos de oração, de missa, missa em italiano, bênção de hora em hora. É muito bonito o momento. Agora, padre, nós sabemos que Nossa Senhora tem várias denominações, vários nomes. A Aquirupita vem de onde? Então, a Aquirupita vem da Calábria. O século é do século VI, essa devoção. É uma devoção muito rara que surgiu por uma ocasião em que, no século VI, na Calábria, numa aldeiazinha chamada Rossano, um eremita chamado Efraim, rezava muito pedindo à Nossa Senhora que mandasse alguém que chegasse ali com poder, também poder econômico, para ajudá-los a edificar uma pequena igreja e dedicar à Mãe de Deus. Porque nessa aldeia não tinha igreja dedicada à Maria, tinha outra capelinha. E nessa mesma situação, em alto mar, no meio de uma tempestade, numa grande navegação, um capitão de nome Maurício, vendo-se em situação de naufrágio, se ajoelha e pede à Mãe de Deus que, aonde eles chegassem com segurança, pela proteção dela, ali ele ergueria uma igreja e dedicaria à Nossa Senhora por esse salvamento, por esse livramento. E os ventos mudam e, realmente, essa embarcação vai para essa encosta, justamente nessa aldeia de Rossano. Aí a comunidade vem acolher essa navegação e os tripulantes. Também vem o monge, o Éfrem, e, encontrando com o capitão, chamado Maurício, diz, Olha, capitão, não foram os ventos e a tempestade que trouxe o Senhor aqui. Foi Nossa Senhora, eu sinto isso em minhas orações. E eu pedia essa graça, para o Senhor nos auxiliar com a sua tripulação, para a gente erguer uma pequena ermida, uma pequena igreja e dedicar à Mãe de Deus. Ele ouve essa acolhida, compreende o que ele havia prometido, percebe que é uma confirmação e, rápido, se faz, então, uma igreja para se dedicar à Mãe de Deus. O curioso é que, terminando a construção, eles vão procurar um artista da região para ornamentar o interior da igreja. E, no fundo, na parede do presbitério, no fundo, então, se compreende que ali vai se fazer um ícone, vai se pintar uma ícone de Nossa Senhora Mãe de Deus, com um menino no colo. O artista começa a risca de carvão, começa a pintar por um dia, fecha a igreja. No dia seguinte, a parede limpa, vazia de qualquer traço da pintura anterior. Isso se repete por vários dias. Ele faz o trabalho de um dia, fecha a igreja, no outro dia a parede limpa. Apaga tudo. Desaparece. Então, eles combinam que vão colocar um guardião. Então, o artista trabalha o dia inteiro, a pintura fica incompleta, fecham a igrejinha e colocam o guardião para o lado de fora, zelando pela segurança da pintura. Aí, chega uma senhora com um bebê no colo no meio da noite, muito dócil, amável e pede para entrar e fazer uma prece dentro dessa igreja dedicada à Mãe de Deus. O guardião, a princípio, não quer deixar que ela entre, mas também se sente acolhido pelo jeito não preocupante da postura dela de docilidade, de amabilidade. Então, deixa ela entrar e pede que seja breve. Passa-se o tempo e a mulher não sai, ele fica preocupado e entra para pedir que ela se retire. Não tem ninguém no interior da igreja, não tem a mulher, não tem o bebê que ela carregava no colo. E ele corre, então, até a pintura para ver se não havia dano na pintura e, por espanto dele, a pintura estava concluída. Aí, ele vai dizer essa palavra, a quiropita, que é o grego e o latim, a soma nessa frase. A, a negação, como a gente diz, a normal. Então, a, a negação, quiros, mãos e pita, pintura. A quiropita, não pintada pelas mãos, não pintada por ninguém. Ele bate, então, o sino, a aldeia toda desce, acham que pegaram a pessoa que estava danificando a pintura, ele narra essa história a todos e todo mundo confirma. A quiropita, a quiropita, Nossa Senhora a quiropita. Ninguém pintou. Caramba, que história, padre. Bonita, né? Linda demais. Estou arrepiado aqui, o senhor está contando. E existe uma raridade muito grande em torno desse tema ou desse título à Maria. Só existe no mundo duas igrejas. Essa da manifestação, da projeção da imagem de Maria na parede. Sim. E essa do coração de São Paulo, no bairro do Vixiga, que os imigrantes calabreses, atravessando o oceano, trouxeram com eles. Trouxeram a devoção para cá. Que coisa linda, gente. Você achou também, Luiz? Bonita, né? História. Que linda. Linda a história. Realmente, o padre já respondeu uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho. Se era verdade essa história de que nós só temos no mundo todo apenas duas igrejas dedicadas à Nossa Senhora a quiropita, aqui em São Paulo e também lá em Calabria, na Itália, não é, padre? Exato. Pois é. Então, já está respondida uma das minhas perguntas para essa noite, Fábio. Já que a gente está falando da Igreja da Quiropita, sobre essa festa tão famosa no Brasil inteiro, é justamente para lá que a gente vai, para o bairro do Vixiga, no centro de São Paulo, onde acontece essa que é a mais tradicional festa italiana de todo o país. Nove décadas de história unindo religião, tradição, cultura. Olha, uma festa muito bonita. Tenho certeza, Fábio, que muita gente que está assistindo o nosso programa tem curiosidade de ir na festa, tem vontade de ir, mas ainda não teve oportunidade. Então, é isso que a gente vai propor para vocês que estão em casa nessa noite. Vamos com a gente lá para o bairro do Vixiga, nessa grande festa, a festa da quiropita. Vamos acompanhar. Bem-vindos ao bairro do Vixiga. Esta é a festa da quiropita, que há 90 anos acontece nesta comunidade de tradição italiana, num clima bastante alegre, em família e de muita fé. Essa é uma das festas religiosas de São Paulo, de comunidade paroquial das maiores. Durante o período da festa, a igreja fica aberta até mais tarde e é dada a bênção de hora em hora. Em dois domingos, são celebrados missas em italiano, em homenagem à padroeira e aos imigrantes que criaram raízes no bairro. Essa é para todo o povo sentir que estão em uma comunidade tipicamente italiana. Bom, e a festa da quiropita acontece durante cinco fins de semana e é uma grande homenagem à padroeira do bairro. Depois da missa no sábado e também no domingo, os fés que participam da celebração se juntam ao público aqui da Rua 13 de Maio e dos arredores da igreja da quiropita. E é aí que o grande evento acontece, uma festa alegre, em família, com música italiana ao vivo e, é claro, as barraquinhas com as deliciosas comidas típicas. Diego é ex-aluno de um dos projetos sociais da quiropita e todo ano está na festa. O que você gosta de comer aqui? Olha, particularmente eu adoro a fogaça e adoro o macarrão. É sensacional. Não tem igual. Seu Vicenzo e a esposa estão na barraquinha da berigela e do pimentão recheado. Trabalham há 40 anos na festa. É uma comunidade, além de ser bem organizada, ela tem um fundamental de ajudar o próximo. E eu me interessei, por isso que eu estou aqui, para ajudar quem está precisando mesmo. Seu Ironildo participa da festa da quiropita de longa data. Não é só a participação, mas envolve até o lado emocional. A gente lembra de tantas coisas aqui no bairro, a família toda era daqui. A festa acontece nos arredores da igreja e também dentro do salão paroquial. São mais de 950 voluntários envolvidos no evento, que tem toda a renda revertida para os projetos sociais da igreja da quiropita. Essas são algumas das mamas italianas, que há décadas se entregam religiosamente à causa e dedicam seu tempo e segredos de cozinha para prepararem os molhos e as massas deliciosas que comemos na festa. A cozinha trabalha a semana toda, porque é daqui que sai toda a comida da festa. Nós cortamos, temperamos. Dona Cida sabe como ninguém come a linha de produção da fogaza, uma das comidas mais procuradas na festa. Chegam a ser feitas 15 mil fogazas por noite. São dezenas e dezenas de mãos até a fogaza chegar na barraquinha na rua. Até finalizar, fritando lá na barraca, em torno de 120 pessoas, mais ou menos, por noite. E um trabalho que a gente começa 8h30, 9h da manhã. São 40 dias de convivência na cozinha, preparando as delícias vendidas na festa. Como antepastos, fricazza, polenta e outras massas. Uma dedicação que vem de gerações. E você viu a idade das mamas, mas elas têm uma disposição extraordinária. Isso daqui para mim sempre foi uma escola. Tudo que eu sei agora eu devo a essas mamas aqui, que me ensinaram tudo. A família de Mônica fincou raízes no bairro com os bisavós dela. Desde criança, é bastante atuante na comunidade. A minha bisavó materna e meu bisavô, eles eram de Rossano da Calábria. E aí eles contam que um pedacinho da queropita é um terreno que era deles, que eles doaram para a igreja. E a gente está aqui até hoje, eu, meu marido, meus filhos. E a gente aqui é uma grande família. Então aqui não falta alegria, aqui não falta fé, aqui não falta amor pelo próximo, aqui não falta caridade. Eu já vinha na barriga já dançar. E a gente gosta muito de dançar também aqui, né? A gente fica italiana. Ela vem para comer, para comer coisa gostosa, para visitar os amigos. É uma comunidade muito especial mesmo. Muito bem, que festa bonita, hein, Fábio, Padre? Olha, vou voltar de novo nesse fim de semana, já que é o último fim de semana da festa. Então não vou deixar essa oportunidade passar, vou voltar de novo lá para a festa da queropita. Parabéns aí a todos os voluntários, a toda a comunidade, pela brilhante festa. Quero agradecer também o carinho. Eu estive fazendo essa matéria nesse último fim de semana, no domingo. Fui muito bem recebido por todo o pessoal da comunidade, as pessoas que trabalham diretamente com o Padre. Olha, foi maravilhoso. Momentos muito bons que eu passei lá com o pessoal da queropita. E olha, eu que tenho origem italiana, assim como o Fábio, Fábio Parpinelli, Luiz Casoni, a gente se sente em casa quando vê esse monte de comida, esse monte de massa, que dá água na boca na gente só de olhar, né, Fábio? Pois é. Ó, experimentei lá a fogasa, no outro fim de semana comi polenta também, agora preciso ver o que eu vou saborear agora no próximo fim de semana, viu? Pois é, trazer aqui para a gente não trouxe nada, né, Luiz? Pois é. Olha, ô Padre, que festa animada, né, que o Luiz trouxe para a gente aí, e as imagens, né, que coisa bonita, né? Essa alegria sempre, Padre? Sempre. A gente tem a formação espiritual para todos os equipistas, já preparando o tema, fazendo encontros de espiritualidade, partilhando com eles o que a gente alcançou nas obras sociais desde a última festa, e sempre dizendo, gente, é o momento de ser igreja, é o momento de acolhida, de fraternidade, o Espírito, antes de qualquer coisa, né, deve ser o que nos leva e que nos faz chegar às pessoas que vêm conferir a festa Nossa Senhora Akiropita. Agora, lá na Itália, a festa é comemorada na mesma época? Sim, é o mês de agosto, o dia é o dia 15, né, o dia da Assunção de Nossa Senhora Akiropita, com algumas diferenças, ela está centrada mais na espiritualidade, não tem essa expressão grande de festa social e gastronômica em torno da devoção. Certo. Curiosamente, lá também tem um museu, tem um histórico dessa manifestação no museu, e uma imagem muito bonita também, só que lá ela é em ouro e prata, então, parte do tempo a imagem fica no museu pela raridade e pelo preço dessa imagem, né? Agora, às vezes as pessoas estão assistindo a gente e falam Nossa, que festa bonita, né, e tudo mais. Agora, você que vai na festa de Nossa Senhora Akiropita, saiba que tem um cunho social importante, né? Vamos falar dos projetos sociais, padre? Isso. O nosso propósito na festa são dois. O primeiro, claro, é expressar o nosso carinho por Nossa Senhora e levar à cidade de São Paulo e às pessoas que se achegam a nós este carisma e este título tão raro que Nossa Senhora recebe, de Akiropita. O segundo compromisso e intenção da nossa festa é arrecadar meios, fundos, para que a gente continue mantendo os projetos sociais, que são seis grandes projetos em torno da paróquia. Quais seriam esses seis projetos? Pode falar rapidamente? A creche com 198 crianças, num dos prédios em torno da paróquia. Depois, Centro Educacional Dom Orione. A creche é de cinco meses a cinco anos. No Centro Educacional Dom Orione é de sete anos a dezessete. 450 crianças e adolescentes, sendo que todos saem com a primeira experiência profissional, já junto com os parceiros, no projeto Menor Aprendiz. Depois tem a alfabetização de adultos, à noite, 140 adultos sendo alfabetizados e recorrendo e buscando recuperar o tempo da formação cultural, da linguagem, da escrita e da leitura. Temos um prédio também, Casa Dom Orione, que é o nosso fundador e quem abriu essa comunidade, São Luís Orione. Nesse prédio, atendimento de população de rua, irmãos sofredores de rua, no número de 180 também a 200 todos os dias. Depois tem uma casa chamada São José, em frente à igreja. Ali atendemos a melhor idade, no número de 120 idosos, com atendimento àqueles que podem vir e também um atendimento no próprio ambiente residencial. O centro social e psicóloga vão também nos apartamentos, nas casas dos idosos mais frágeis. E lá em Campos de Jordão, há três anos, nós abrimos uma casa, na verdade é uma aldeia, 13 casas no meio da montanha, para atender dependentes químicos. É a Casa de Acolhida Rainha da Paz, que faz um trabalho extraordinário, pegando homens quebrados e vencidos pela droga e reerguendo e os ajudando a libertar-se da dependência química, recuperando a família, a dignidade, o trabalho e a vida social. Sensacional. Padre, agora, é só com a festa a arrecadação ou existem outras maneiras? Existem parceiros. Os nossos parceiros de marca também participam conosco durante o ano. A Prefeitura também tem uma parcela no seu compromisso social conosco. Mas o forte entre manutenção e ampliação e outros sonhos é sempre com a festa. A Casa Rainha da Paz em Campos de Jordão é totalmente a paróquia. Não tem nenhuma parceria. Olha só, que interessante. Então, você que está nos acompanhando agora, Padre, então esse final de semana é o último? O último fim de semana, sábado e domingo, na rua e na cantina. Toneladas de comida e muitos momentos de oração e a festa garantida e a fraternidade como o lema primeiro. Vamos falar o endereço, então, para quem está em São Paulo, não é? No bairro do Bela Vista, na rua 13 de Maio, também em torno da igreja, a rua São Vicente e doutor Luiz Barreto. Então, olha, você está convidado. Padre, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui junto com a gente. Foi uma alegria. Espero que tenha cada vez mais sucesso com a festa da quiropita. Manda um abraço para o meu amigo Beto, que está sempre lá. Beto, um beijo no seu coração. Ele é um grande divulgador até do nosso programa, trabalhou comigo durante muito tempo. É um católico muito fervoroso. E veste a camisa e a causa da quiropita com muita disposição. E a camisa dele precisa ser grande, né? Opa, GG. Muito obrigado. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tá bom?